Muito bom dia a todos, autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Palácio Tiradentes. Sob a proteção de Deus, declaro essa sessão solene aberta para a entrega da medalha do pastor Hernani Davi Pereira. Solicito ao cerimonial, nesse momento, que conduza o homenageado até a mesa. Quero, nesse momento, saudar e convidar a presença das seguintes pessoas para compor a mesa. Senhor Maurício Braga Mesquita, senhor Alberto Moreira Jorge, e o pastor José Carlos Ribeiro. Quero chamar também o pastor João Luiz Machado. Solicito a todos, nesse momento, que se coloquem de pé em posição de respeito para cantarmos o hino nacional brasileiro. Música 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 Nesse momento, então, nós vamos, quero também homenagear o senhor Sandro de Matos, que está conosco aqui também, e nesse momento, então, nós vamos conceder cinco minutos de fala aos nossos convidados, começando pelo nosso homenageado, começando, então, pelo pastor João Luiz Machado, o senhor tem cinco minutos, pastor, para as suas breves saudações. Bom dia, senhoras e senhores, amigos pastores, todos que estão aqui para, junto hoje, fazer uma homenagem tão importante ao nosso querido pastor Hernani, Hernani Davi. A todas as autoridades aqui presentes, saúdo a todos, e também a nossa querida, amada igreja, ali a Igreja Mudante Vida, em Rio das Ostras. Obrigado a todos vocês que vieram junto conosco. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, agradecer o senhor por essa linda homenagem que, através dessa casa, através do nosso querido deputado Alan Lopes, que olhou com muito carinho para o meu pai e pela nossa cidade. Falar do meu pai é fácil, né? Um homem nascido na cidade de Rio das Ostras, morador desde sempre naquela cidade, hoje, 76 anos, com um pastor que já está nessa caminhada há 52 anos, e que soube conduzir uma vida íntegra, uma vida honesta, trabalhador desde a sua infância, adolescência, jovem, trabalhando na lavoura, crescendo, sendo empresário, sendo pastor, e hoje, além disso tudo, sendo um homem radialista, né? Ele trabalha na rádio, ali junto com os amigos nossos que estão aqui. Então, eu quero, aqui nas minhas simples palavras, primeiramente, realmente, agradecer a Deus por essa grande honraria do meu pai, um homem simples que é, mas eu tenho certeza que tudo isso estava escrito nos céus, para a vida dele. Então, eu agradeço a todos, que Deus possa abençoar a cada um, mais uma vez, agradecendo aqui o deputado Alan Lopes, muito obrigado por essa homenagem ao nosso pastor e ao meu pai. Amém? Deus abençoe. Quero convidar, então, agora o pastor José Carlos Ribeiro, para fazer uso da palavra. O senhor tem cinco minutos, pastor. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por essa linda homenagem ao nosso pastor Hernani. Agradeço também ao deputado Alan Lopes e aos componentes da mesa e todos os que estão participando aqui, os convidados, todos os familiares. E dizer do pastor Hernani, um homem que eu conheci em 1999, um homem que, pela sua fé, tem orientado espiritualmente a mim, a minha família e a muitos na nossa cidade. É uma honra a gente estar aqui, neste momento, participando dessa homenagem. Porque é muito merecido, pelo trabalho prestado por ele à sociedade, a cidade de Rio das Osta, aonde ele tem nos orientado a cuidar das pessoas, aonde ele tem orientado as pessoas o caminho correto. E, para a gente, é uma alegria muito grande saber que o nosso pastor é merecedor dessa honra, dessa honraria. Para a gente, pastor, é uma felicidade muito grande. A gente saber que nós somos do interior, mas o Deus que age aqui na cidade age também no interior. E é com muita gratificação que eu estou aqui e agradeço a Deus por tudo. Meus parabéns, pastor. Que Deus continue lhe usando, te dando sabedoria. Obrigado. Obrigado, pastor Jorge. Quero fazer uma saudação também ao meu irmão que eu estou vendo aqui, pastor Samuel, filho do nosso saudoso e presente, que contribui muito para essa história das Assembleias de Deus. Pastor Jaime, da Igreja de Bom Sucesso, muito honrado com sua presença aqui, pastor. Passar a palavra agora para o senhor Alberto Moreira Jorge. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Alain. Bom dia a toda a mesa. Para mim, é motivo de muito orgulho estar aqui homenageando um primo muito querido, Hernani, que foi e tem sido, na verdade, aquele enviado por Deus para nos colocar nesse caminho. Eu sou um desses, através da minha mãe, que fez parte dessa igreja, junto com o pastor Hernani. Foi uma grande alegria para todos nós. A minha mãe ficou muitos anos na igreja, depois de ser católica, de ser tantas outras coisas, e firmou. O pastor Hernani é uma daquelas pessoas, eu estava falando com o primo aqui, o João, que saiu de outras igrejas, a Batista, se não me falha a memória, Brasil para Cristo, e que foi montar, certamente, com pedido e com a força de Deus, a montar a sua própria igreja. Isso é uma coisa muito difícil, eu creio, é muito difícil, tem que ser mesmo um enviado de Deus, uma coisa que Deus põe a mão sobre uma ação dessa, para que isso aconteça. Então, é um motivo de muito orgulho para mim, fazer parte, inclusive, dessa família, um primo muito querido. É um momento muito bacana de nossas vidas. Ao deputado Alain, a gente fica muito grato, né, por esse seu entendimento, por esse título, que essa honraria, que sem dúvida, vai fortalecer ainda mais uma igreja que está vindo aí, mais forte, mais bonita, nova, né, pastor Hernani? E, se Deus quiser, vamos evangelizar muito naquele Rio das Ostras e fazer um povo mais focado em Deus. Obrigado a todos. Quero convidar agora, para fazer uso da palavra, o senhor Maurício Braga, presidente da Câmara de Vereadores de Rio das Ostras. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a Deus por esse momento, estarmos aqui, homenageando essa pessoa tão importante da nossa cidade, o pastor Hernani. Queria agradecer também ao pastor, o deputado Elan Lopes, por essa honraria. Deputado, a cidade de Rio das Ostras agradece pelo reconhecimento. E, cumprimentando a Ana Neuza, cumprimento todas as mulheres aqui presentes também. Quero cumprimentar a todos os pastores presentes nesse momento. E, falar do pastor Hernani é falar da minha história em Rio das Ostras. Muitos não sabem, mas foi a família do pastor Hernani que me acolheu na cidade há exatamente 43 anos atrás. Eu fui morar em Rio das Ostras com a minha família, com o meu avô, e o pastor Hernani foi o nosso locatário. Nós fomos inquilinos dele há um bom tempo e ficamos na cidade, que é uma cidade apaixonante. E o pastor Hernani sempre é essa pessoa do bem, uma pessoa atenciosa, caráter ilibado. Por isso, fiz de tudo para poder estar aqui nesse momento e participar dessa solenidade de entrega desse título tão importante para todos os cidadãos de Rostrense. E, pastor, me coloco à disposição do senhor, para tudo que tiver a meu alcance. E agradeço, em nome de todo cidadão rostrense, pelo que o senhor tem feito para a nossa cidade. Pelo que o senhor fez naquele momento de tanta dificuldade que foi a pandemia. Levando a palavra de Deus, aquele momento espiritual para todos que estavam ali naquele momento, precisando de um conforto, de uma ajuda social. O que vocês fizeram não tem preço. E é por isso que o senhor é um enviado de Deus para trazer para todos nós a sua palavra. Então, fico muito honrado de estar aqui. E tenho certeza que a sua família, estou vendo aqui meu amigo Naninha ali com os olhos brilhando, sua esposa, sua filha, André. É um momento ímpar, a gente ser homenageado, reconhecer, ter o trabalho reconhecido para poucos. Então, isso aí engrandece ainda mais, deputado, essa honraria. E pode ter certeza que nossa cidade só tem a ganhar porque o senhor continuará fazendo bem. O senhor tem a igreja que o senhor comanda, mas está ali na rádio, todos os dias, praticamente, levando uma palavra de conforto e levando a palavra de Deus para todo cidadão. Parabéns, uma homenagem muito merecida. E fico muito feliz por estar aqui participando com o senhor desse momento incrível. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia. Quero convidar agora, para fazer uso da palavra, na tribuna, nosso deputado Alcebia de Sabina. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Bom dia, minha gente. Bom dia a todos. Bom dia. Senhor presidente, deputado Alain. Primeiro, um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente, porque a Andréia me fala tanto do senhor, tanto a respeito do senhor, que eu já estou com ciúmes, estou com inveja, viu, deputado. Mas é pelo bom trabalho, viu? E, sobretudo, pela amizade, pelo respeito que o senhor tem indicado à nossa querida Rio das Ostra. Muito obrigado ao senhor, viu? Senhor presidente da Câmara de Rio das Ostra, vereador Maurício, que está aí numa luta enorme na cidade de Rio das Ostra, né? Parabéns pela coragem, vereador Maurício, viu? Que Deus abençoe a sua jornada, viu? Ao nosso pastor José Carlos, ao pastor João Luiz, a todos os pastores aqui presentes. Eu sei que nós temos outros pastores aqui. Aproveito também para parabenizar as Assembleias de Deus pelo centenário no estado do Rio de Janeiro, né? Uma data extraordinária, é um momento lindo que nos permite que a gente se aproxime mais ainda da graça de Deus. Parabéns a todos os pastores pelo trabalho que os senhores exercem em suas cidades, nas suas igrejas, né? Saudar aqui o meu querido primo, né? Vereador lá de Rio das Ostra, Betinho, o melhor secretário de esporte de todos os tempos de Rio das Ostra, viu, Betinho? Parabéns a você pelo seu trabalho. Eu fiz um pedido ao nosso deputado, presídio da sessão, Alain, para falar aqui da tribuna, né? Não é porque de maneira nenhuma queria ser diferente das outras pessoas. É porque, deputado, eu exerci aqui dois mandatos. E depois que saí da Assembleia, para ser honesto, eu nunca mais voltei à Assembleia. Nunca mais. Depois de tantos anos, é a primeira vez que volto aqui. E confesso que me sinto bastante emocionado. Porque aqui foi palco de tantas batalhas, de tanta luta. Como é, imagino para o senhor, né? Tantas batalhas, tantas lutas. E era daqui dessa tribuna, queridos amigos. Era daqui que nós fazíamos a defesa intransigente do nosso povo lá de Rio das Ostras. Era daqui que nós levávamos a demanda ao nosso governador. Pelas necessidades da nossa cidade e da nossa região toda, de todo o estado do Rio de Janeiro. E a luta de um deputado, como a luta de um vereador, não é uma luta muito simples. Porque a população, exercendo o seu direito, ela cobra, ela exige. E o deputado fiscaliza e pede. E quase nunca o deputado é atendido. Essa é a realidade. Quero agradecer ao deputado Alain por essa homenagem, deputado. Nós saímos de Rio das Ostras, todos nós, praticamente às 5 horas da manhã, para estarmos aqui. A minha esposa faz um tratamento aqui na cidade do Rio de Janeiro. E nós viemos na sexta-feira, para ir ao hospital, fazer o tratamento. E tivemos que permanecer também no sábado. E voltamos aqui numa segunda-feira de manhã, porque o Hernani merece muito. Para nós, para muitos, para a maioria aqui, é o pastor Hernani. Para outros é o Hernani. Para os empresários é o Hernani. Mas, para nós, que somos primos, é o Nand. O Nand, que era um atleta extraordinário. Um dos maiores goleiros do Rio das Ostras, Futebol Clube. Que veio aqui, a equipe do Flamengo. Deve ter algum outro, pelo menos o flamenguista deve ter aí, né? Pelo menos um outro. Que veio ao Flamengo fazer testes. Aprovado no teste, para ser o goleiro do Flamengo. Sofreu um acidente num treinamento. E teve que deixar. Perdemos um grande atleta. E ganhamos um extraordinário servo de Deus. Um extraordinário pastor. Porque é assim que Deus escreve as coisas. Viu? E Deus é um... E Hernani é uma pessoa profundamente abençoada. Olha a escolha que o Hernani fez para a sua esposa. A Neuza. Minha queridíssima colega de ginásio. A moça mais inteligente da turma. A moça que nós colávamos. E que todos nós queríamos na nossa equipe. Porque ela fazia os trabalhos e a gente só assinava. E ganhava a nota. Todo mundo queria estar na equipe da Neuza. Viu? E o Hernani teve uma mãe maravilhosa. Que eu peço licença aqui nesse momento para lembrar. Porque na nossa família as mulheres foram sempre ao magma. As mulheres foram concreto. Alicessa, nossas famílias. E a tia Nesta, Ernestina. A mãe do Hernani. A mãe do Hermes. A mãe da Maria Verônica. Que mulher linda, extraordinária. Criou uma família enorme de filhos. Educou esses filhos. E trouxe esses filhos até possibilitar ao Hernani estar aqui nessa homenagem de hoje. O Hernani e a Neuza geraram esses filhos lindos que estão aqui. O pastor João. Para nós, o Naninho. E a Andréia, minha amiga, minha companheira de tanta jornada, ao lado do seu marido aqui. Durante o tempo que estive aqui na Assembleia, tive o privilégio de tê-la aqui, trabalhando na minha equipe. Depois, como prefeito do município, tive a honra e o privilégio de ter a Andréia como minha secretária de educação. Uma extraordinária secretária de educação. Que deixa lá saudades em Rio das Obras até hoje. Outro dia, deputado, eu perguntava para a Andréia. Muito... Eu vou contar um segredo para vocês. Outro dia, falando com a Andréia no telefone, eu perguntei. Andréia, você sente saudades lá da Secretaria de Educação de Rio das Obras? Viu, Maurício? Você sente saudades lá? A Andréia falou, Sabino, eu estou bem. Estou bem, estou satisfeita com o meu trabalho. O deputado Alain... Fiquei morrendo de ciúme, deputado. O deputado Alain já me convidou. Porque ela merece. Merece. Isso porque a Neuza e o Hernani criaram muito bem os filhos. Encaminharam na vida religiosa. Encaminharam na igreja. O Hernani hoje é um grande bastião da fé em Rio das Obras, 3 mil. O Hernani é um dos pastores de maior atividade. É uma das pessoas mais respeitadas e mais consideradas na nossa cidade. Então eu quero muito, em nome da família, mas em nome da minha cidade, agradecer ao senhor, a toda assembleia, porque tem que ser aprovada, votada aqui no plenário. Agradecer a todos vocês, viu? Por terem aprovado esse projeto de lei, viu? Por fim, eu não quero me alongar muito, porque todo mundo que me conhece em Rio das Obras sabe que eu falo demais, né? Entendeu? Reclamam disso, deputado. Sabino, você fala demais. Mas, Hernani, Deus tem te abençoado muito. Pela sua esposa, pela sua família, pela sua igreja, pelo seu povo, pela cidade, que é seu berço, que é a sua casa, a cidade onde você nasceu, né? Dizem que a gente não é profeta na nossa própria terra, né? E você consegue isso. Você está de parabéns, Hernani. A homenagem a você é justíssima, deputado. Justíssima. E que o povo de Rio das Obras sabe reconhecer isso. Sabe reconhecer aqueles que fazem o bem pelo seu povo, que fazem o bem pela sua cidade, viu? Agradeço muito, muito, Hernani, Andréia, pelo convite para estar aqui. Muito emocionante para mim. Muito obrigado, deputado, pela gentileza de me possibilitar estar aqui, onde tantas vezes, tantas e tantas vezes, nós tentamos sempre buscar o melhor para a população do estado do Rio de Janeiro. Que Deus nos abençoe sempre, sempre, sempre. Nos dê saúde, nos dê paz. Que Deus encamine o nosso país para o melhor. Porque o nosso povo sofre e o nosso povo precisa de melhorar, viu? Muito obrigado a todos vocês. Hernani, meu primo, meu pastor, meu amigo. Uma última coisa, deputado. Eu fui prefeito da cidade em alguns mandatos. Mas o meu sonho é que o Hernani fosse o prefeito. Talvez vocês não saibam disso. Quando nós emancipamos Rio das Ostras, eu fui procurar o Hernani, ele vai se recordar disso. Fui atrás do Hernani, e eu pedi ao Hernani que ele se candidatasse a prefeito de Rio das Ostras. E eu disse a ele, Hernani, na época eu era jovem, viu, deputado. Tinha cabelos e tudo. E eu disse, Hernani, eu te garanto, eu te dou a minha palavra. A juventude de Rio das Ostras vai caminhar com você. É o meu compromisso. Colocar a juventude com você, você vai ser nosso prefeito. Uma pessoa nascida da cidade, filho de uma família de pescadores, que são os fundadores da cidade, vai eleger o primeiro prefeito da cidade, e vai ser você, Hernani. Mas não era isso que Deus tinha para a Hernani, viu. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado, nobre deputado e prefeito. Sua presença nos honra muito. Eu quero agora pedir a todos atenção e pedir à TV Alérgica que exiba um vídeo muito especial com a trajetória do pastor Hernani. Pastor Hernani Davi Pereira, nascido em Rio das Ostras, em 10 de outubro de 1948, casado há 51 anos com a professora Neuza Machado Pereira, pai de três filhos, avô de quatro netos. Iniciou sua trajetória ministerial ainda jovem e desde o ano de 1998, é pastor-presidente da Igreja Abundante Vida nas cidades de Rio das Ostras e Unamá, em Cabo Frio, onde divide a tarefa de cuidar das referidas comunidades religiosas com um assessoramento de mais de sete pastores. Oriundo de uma das famílias de pescadores que cooperou com a fundação da cidade de Rio das Ostras, um pouco da sua história de vida se entrelaça com a da cidade. Na juventude, jogou futebol em times da região, chegando a passar na seleção do Flamengo, vaga que dispensou por entender qual seria a sua maior missão de vida, exercer o pastorado e assim cuidar de pessoas. Após esse período, iniciou sua trajetória profissional como trabalhador da construção civil e, em meados da década de 80, iniciou seu próprio negócio na área comercial. Atualmente está aposentado das atividades empresariais e dedica o total do seu tempo à família e à vida pastoral. Também mantém a programação diária em uma rádio comunitária na cidade. O legado do pastor Hernani Davi Pereira é reconhecido e respeitado em Rio das Ostras, como nas cidades vizinhas. Um homem temente a Deus que durante anos, sendo nas atividades da área comercial que por décadas desenvolveu, como no exercício do pastorado, tem como marca uma reputação libada, fruto da maneira que sempre conduziu seus compromissos. O pastor Hernani, sempre acompanhado por sua esposa, visitava lares, cuidava de casamentos e orientava os pais na criação de seus filhos. Essas gerações são vivas testemunhas da relevância do valor da vida de um homem simples, que ainda com seus 75 anos continua em plena atividade, dando sempre uma palavra de fé, esperança e direcionamento para uma vida decente e de temor a Deus. Parabéns, pastor. O senhor merece. Quero dizer para o senhor que a medalha Tiradentes é uma medalha que nós, deputados, temos direito a oferecer três medalhas por ano para pessoas relevantes na sociedade, no estado do Rio de Janeiro. Dizer para o senhor que todas as medalhas que o meu mandato até agora oportunizou são pessoas que realmente têm caráter ilibado, têm uma trajetória de vida que contribui para o estado do Rio de Janeiro. Dizer que eu me sinto muito honrado de oferecer ao senhor essa que é a honraria máxima do estado do Rio de Janeiro. É chegado, então, o momento solene da entrega da medalha Tiradentes, como eu disse, maior honraria oferecida por essa casa legislativa. Eu quero, antes de mais nada, dizer que, dessa vez, nós vamos quebrar o protocolo e eu vou convidar aqui a esposa do pastor Hernani e seus filhos para que eles possam fazer a entrega da medalha ao pastor Hernani. Obrigado. 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 Antes de mais nada, eu queria fazer aqui também, não poderia deixar de fazer um registro todo especial a essa minha amiga aqui, professora Andréa. Dizer, pastor, que Deus tem as suas maneiras de fazer as coisas, mas ele usou a sua filha, que nos orgulha muito, a professora Andréa, para que esse momento tivesse acontecido. A professora é alguém que tem um grande, eu tenho um grande carinho e respeito e orgulho de tê-la como amiga. Tentei trazê-la para o nosso gabinete. É ela que, como bem disse o nosso deputado prefeito Sabino, foi secretária de Educação de Rio das Ostras. Em 2015, ganhou todos os prêmios do Tribunal de Contas como melhor secretária de Educação. Hoje é perita do MP de Educação. É uma referência. E eu ofereci tudo o que podia e não podia para ter essa mulher conosco lá. Mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar, de fazer, e eu entendo, porque ela é a única perita hoje no Estado. Então, é importante que nós tenhamos também esse braço dentro do Ministério Público. E a gente não pode abrir um espaço sem saber quem é que vai ocupar esse espaço. E nós enfrentamos uma guerra diária dentro da educação, porque é lá que se constrói a mentalidade de uma nova sociedade. estão as crianças hoje, os jovens hoje, que estão sendo bombardeados, infelizmente, com projetos malignos que têm destruído a nossa sociedade, ideologia de gênero, questões sobre sexualização, coisas que não deveriam estar sendo discutidas dentro da sala de aula, mas nós sabemos que esse é o projeto do inferno para destruir as famílias. e nós precisamos de pessoas de coragem, combatentes, destemidos que possam enfrentar. E a professora Andréa é essa pessoa, por isso que eu tanto insisti, mas entendi também que nós precisávamos ter ela lá onde ela está hoje. Então, muito honrado, professora, em tê-la como minha amiga e toda a sua família e quero agora nesse momento entregar para a senhora essa medalha, porque a senhora vai fazer a entrega para o seu pai. Obrigada. Obrigada. Aplausos Aplausos Obrigado. Obrigado. Nesse momento, então, nós vamos conceder a palavra ao grande homenageado desse dia, o pastor Hernani Davi Pereira, a quem eu peço muitos aplausos. Pastor, a palavra é toda sua. Deputado, primeiramente, primeiramente eu quero agradecer a Deus. Deus, Ele merece, é por Ele que eu estou aqui, é por causa dEle que eu estou aqui. E para que eu viesse aqui, Ele teve que usar alguém, e esse alguém foi o Senhor, o qual quero agradecer também ao Senhor deputado Alain Lopes. Vim como do nada parar aqui. Nunca pensei, nunca desejei, porque quando nós estamos na obra de Deus, o nosso propósito e o nosso pensamento é só os céus. Trabalhamos na obra de Deus, sem pensar em recompensas, principalmente terrenas. Mas Deus tem o propósito dEle, de nos honrar aqui nesta terra também, para que alguém veja que Ele pode honrar pessoas aqui. Eu agradeço a Deus, sem a vontade dEle, sem a vontade dEle, sem o querer dEle, eu entrar, deputado Alain, numa casa como esta, onde aqui entram homens e mulheres de nomes, pessoas importantes, assim como o Senhor, assim como o Sabino, que já passou por aqui. Então eu hoje, eu estou em um lugar como este aqui. Eu só tenho que agradecer a Deus. Unicamente a Ele. Eu quero, eu quero agradecer a pessoas, que por eles também eu estou aqui. E ela que é muito importante na minha vida, a minha esposa, está ali, a pastora Neuza, que está ali. Porque eu sempre falo, o homem não faz nada sozinho. Sabe, ela tem sido uma ajudadora, uma companheira, não só para criar nossos filhos, não só para cuidar da nossa própria vida, mas para cuidar de mim espiritualmente também. Ela tem sido uma ajudadora, ela tem sido uma pastora, não para a igreja, uma pastora para me ajudar. E ela, e ela é minha pastora também, eu quero agradecer em nome de Jesus. Quero agradecer a minha filha, que aqui está, a pastora Andréia também. É a pessoa também que eu agradeço a Deus, pastora Alain, por tudo isso que está acontecendo aqui comigo também. Ela que me levou a notícia, ela que guardou segredo por um bom tempo, sabe? Ela que me trouxe a conhecer o Senhor. Então eu tenho que agradecer a Deus por minha filha Andréia, e também pelo meu filho, pastor João, que aqui se encontra. São meus filhos, também um ajudador do meu ministério, está ali o meu caçula, o naninho. São pessoas, são pessoas que são motivos por eu estar aqui. Sabe? Tem hora que quando eu fui subindo aqui, eu disse assim, para mim mesmo, para onde você está indo, rapaz? Para onde você está indo? Ali é lugar de gente importante. Mas eu não sabia que Deus me tinha por tão importante também. Porque, pastor Alain, se é pessoas importantes que sobem aqui. Deputado, se é pessoas importantes que sobem aqui. Deus fala que isto aqui é mandado por ele também. E sobe aqui quem ele quiser. E tira daqui quem ele quiser também. Então nós cremos em um Deus que trabalha desta forma aqui. Aos meus irmãos, que vieram lá de Rio das Ostras, acordaram cedo, quatro horas da manhã, cinco horas, estão aqui, participando dessa homenagem ao seu pastor. Muito obrigado, ovelha do Senhor Jesus. Deus abençoe a vocês. Vocês são muito importantes. Aos meus amados pastores daqui do Rio de Janeiro. Tem vários deles aqui, já tirou foto comigo. A vocês que vieram aqui. Meu muito obrigado. Oh, meu Deus do céu. Ao pastor Douglas. Onde está o Douglas, gente? Ah, está lá o Douglas. Douglas, muito. Você também. Deus teve que tocar em alguém. E você, meu irmão, você é benção de Deus. Muito obrigado. Pastores da Assembleia de Deus que estão aqui. da Igreja Batista, de outras denominações que estão aqui, que moram aqui no Rio de Janeiro, ou que vieram de Rio das Ostras. Meu abraço a todos vocês. Eu já falei, primeiramente, a Deus o meu agradecimento. Principalmente a Ele, que eu dediquei minha vida, desde a minha mocidade, como falou aqui o deputado Sabino, que quando eu vim jogar no Flamengo aqui, eu vim treinar no Flamengo. Treinei no Flamengo, aprovei, mas não quis ficar. Por uma razão, deputado Alan Lopes, alguém vai me chamar, eu sou louco. Isso é ideia de pessoas loucas. Não querer ficar no Flamengo. Poxa vida. Eu olhei, eu quero falar aqui para vocês o que aconteceu comigo. Eu estava treinando na Gávea. Aqui, não sei para aqui, aqui, para onde é aqui. É algum lugar por aqui. É algum lugar aqui. Eu estava no gol, treinando, e devia ser umas três horas da tarde. quando eu olhei nessa direção, eu vi uma pedra, uma pedra chamada da Gávea. e eu olhei para aquela pedra e Deus, ele falou comigo, Hernani, o que você está fazendo aí? Eu não te quero aí. tem almas lá fora para você cuidar. E eu larguei. Naquela tarde, eu pedi licença ao treinador e disse, eu estou indo embora. Ele quase cai para trás. Eu já estava treinando alguns dias. eu falo assim, estou tirando a minha chuteira. Vou tirar o meu short, que é de vocês. Quero entregar tudo a vocês. Estou indo embora. Mas por que? O que te aconteceu? O que me aconteceu? Eu não falei para ele. Mas uma voz falou comigo para eu ir embora. Porque ele tinha algo melhor. na minha vida. E eu quero dizer, deputado Alan Lopes, que o algo melhor que Deus teve para a minha vida demorou muito a chegar. Mas chegou. É o dia de hoje. Eu ser homenageado por essa medalha. É verdade, né, gente? É verdade. Eu estou falando esse tempo todo, nem liguei para a medalha. Não estou nem olhando para a medalha. Agora que eu caí na real. Que coisa linda. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado. Sem o senhor, eu não receberia essa medalha. Eu não receberia. E olha que ele diz que ele tem coisas melhores para mim. As coisas melhores não serão aqui. Serão lá na glória dele. Deputado Alan, meu, muito obrigado ao senhor. Tive o prazer enorme de poder ir lá no seu gabinete e ali ter falado com a minha filha. Poxa, minha filha, ele é tão legal, ele é tão bacana, tão amigo. A gente olha uma paz nele. Tão lindo. Deputado Alan, um grande abraço. Meu agradecimento e meu nome em nome da minha família, em nome dos meus irmãos da igreja, de todos vocês. Deputado Alan Lopes, muito obrigado e que Deus recompense você e conte conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Bom, caminhando para o encerramento, eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos de Rio das Ostras que fizeram uma longa viagem. A gente sabe que segunda-feira é um dia complicado para chegar aqui na capital, mas eu tenho certeza que essa vinda de vocês aqui representa muito o carinho e o respeito que vocês têm por esse grande homem de Deus que tem uma história fantástica na cidade de Rio das Ostras. É um pastor respeitadíssimo e para a gente é uma honra receber vocês aqui. Dizer também, pastor, que a sua medalha, apesar de ter sido proposta por mim, ela foi a plenário e foi votada por outros deputados. e o senhor recebeu a sua medalha por unanimidade. Nenhum deputado se opôs ao recebimento e que só prova a sua importância, a sua grandeza e o trabalho reconhecido que o senhor faz. Quero agradecer a todos os funcionários e colaboradores que trabalharam para a realização desse evento e reitero o nosso respeito e admiração ao homenageado dessa manhã. Tenham todos um bom dia. Declaro essa sessão encerrada. Aplausos